Então, lá vai Galera, vamos aqui de volta, né, de volta pra missão, né Halloween, ó o Capiru tá atacando o Elite aí, ó, correndo, tudo, ó Aí, foi pro lá, pro Piu Marvado, ó, se ferrou, Piu, ele passou pra tua aí Tome no pé da orelha Galera, é o seguinte, missão de número 5, ele já tá caçando, tá bom O bicho, a sala já tá aberta aqui São um conjunto de 10 missões aqui do Halloween 2018 Ele está completando aí, né, 1, 2, 3, 4 Então, vamos pra missão do meio, a missão de número 5 A missão de número 5, né, pede acertar o bicho, né, um único tiro aqui É isso? Não precisa ser coletado Isso Tá bom? Tem que ferir o bicho aqui, acertar com um único tiro, não é isso? Isso Então, dá zero Então, aqui pode ser caçado no multiplayer, beleza, não tem restrição de single play Então, a ideia é ferir o bicho ali, né, acertar o 100 Então, vamos ativar a missão Cadê, cadê, cadê aqui, ó, uma missão ativa Ele faz uma missão por vez, tá Então, estamos fazendo agora a missão do Halloween E, como vocês sabem, né, a única arma nesse Halloween 2018, né Primeira arma que permite abater o bicho que tá, é, disponível É aqui Armas, revólver, a Pisto 308 Beleza? Pra galera que tá acompanhando a gente, tá ligado o que que é Mas a Pisto 308 tem duas isquinhas O Derrante achou pouca, lançou mais uma, tá Mais uma 308 aí, pra galera comprar E milão também E... Essa, né, porta as balas de prata, tá vendo? Bala de prata Se você tiver o outro revólver 308 Não deve ter a bala de prata disponível não, tá vendo? Tá bom? O Derrante poderia ter usado, né, a premium ali Disponibilizado a arma de prata A bala de prata, vender sua bala Mas ele não ia ganhar tanto dinheiro Então, eles acharam melhor vender o revólver, a arma e tudo mais Então, vamos lá caçar a missão de número 5 E parar de choradeira, beleza? Missão de número 5 Tá pedindo ferir o bicho com o único tiro, né Então, vamos ter que acertar isso sem vergonha Não tem critério de distância ali Depois ele vai traduzir tudo bonitinho Deixar aí pra vocês Mas, Pio Marvado Eu tava seguindo o bicho, né Vem pra cá na minha direção Que ele tá aqui na frente Escutei os tropeços Tu parece que passou bala no bicho Rapaz, tu foi atropelado, Pio Marvado Também Mas, moço, esse bicho tá marvado Mais que o Pio, cara Ele já me derrubou ali, né Na missão de número 4 Agora na missão de número 5 Mapa de Timber Gold, galera Eu vou até limpar aqui o mapa Eu saí na tenda, tá Fiz os abates do lobo aqui no Tristende Abati uns mulos ali E agora, né Peguei os lobos Os lobos E aí ativei a missão De número 5 Os lobos são da missão de número 4 Ó o sem vergonha lá Tá em cima do Pio Marvado Pio Marvado Tu acertou esse sem vergonha ou não? Errei Errei Então tu deixa eu tentar acertá-lo Façam suas apostas, galera E o Pio Marvado Que ele vai abater dessa vez Vamos ver, vamos lá Vamos lá, Pio Marvado Missão de número 5 Pedindo aí Um lobosomem ferido Então Pra galera que não tem a arma, né Pra que abate, né Somente a munição de prata abate Mas a pessoa pode usar uma pistola, né E acabar ferindo o bicho Que vai funcionar também É isso, Pio Marvado? Isso, isso Ele tá lá onde eu marquei com o ponto É, um pouquinho antes pra mim Na estrada, tá? Venha comigo, Pio Marvado Tem uma pedra até boa de tamanho Tamo aqui, tamo aqui Mas é bem no rumo que tu marcou, tá? Tu marcou Pra mim, eu peguei a pista ali, tá? A minha O lado esquerdo Ele chamou um pouquinho antes Ele rosnou, ele vem, né Ele já derrubou a gente Ele não resiste, não Já veio, já veio Olha aí, ó Deu até aquela travada básica Pio Marvado E ele te feriu, bicho Bem nas partes rabiais Deu a travada, Pio Marvado Quando tu falou Foi que apareceu Que ele É, o barulho dele vindo, ó É Mas tá aqui, ó Tá acertado, bicho Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Feri de intestino E tome mais uma missão Completede, Pio Marvado É isso, Pio Marvado? Missão completede Maravilha Então fica a dica pra vocês, tá, galera? É a missão de número 5 Bem rapidinho aí Essa é a missão mais fácil desse conjunto Você acha que teve outra missão que Que foi mais fácil, Pio Marvado? Não, essa é a primeira, né? A primeira e essa são missões bem fáceis Então a dica pra galera aí, né? E ele tá o Ivan, galera Olha lá, ó Elite, eu tô lá depois do Tristende, beleza? Eu digo, deixa com nós Tu pegou, Pio Marvado, o chamado do bicho? Não, não Não, peguei Do... Ai, ai, ai Na estrada, do lado do Tristende Mas na estrada Depois do cruzado Do primeiro cruzamento das estradas, tá? No rumo do X-Hall lá Ele deve cair, tá? Tiro de intestino Tá bom? Então, galera A missão de número 5 Vocês viram aí, ó Mamão com açúcar Beleza? É... Demorou o quê? Dos 49, dos 50 Cinco minutinhos ali, tá bom? Então vamos dos 49 aos 55 Dos 55 em diante Eu vou começar a missão de número 6 Beleza? Vou minim... Eu vou começar a missão de número 6 Eu vou começar a missão de número 6